Um artigo de opinião intitulado de Saúde na UTI garantiu nota 10 e medalha de ouro para Tayane Souza, estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Mário Martins. Apenas quatro alunos de todo o estado garantiram ouro na Olimpíada Piauiense de Língua Portuguesa. Me despertou mais essa vontade de escrever por conta do Enem, a questão da redação. Então a gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter muita leitura, a gente tem que começar a colocar o que lê, precisa colocar no papel. Então esse ano eu foquei muito nessa parte de colocar no papel aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, de sempre colocar no papel por conta da redação, o Enem e até mesmo por questão de posicionamento, você saber se posicionar. Eu acho que quando você lê alguma coisa e coloca no papel, no papel você vai estar colocando aquilo que você tirou do que você leu, o seu entendimento. Então eu acho importante a questão de colocar no papel por conta disso. A estudante que sonha cursar direito, lhe cerrou sobre o serviço de urgência e emergência do Hospital Regional Justino Luz. Ela diz que relatos de experiências marcantes de pacientes lhe motivaram a escolher o tema. Eu recebi a informação de que estaria tendo a Olimpíada Piauiense de Língua Portuguesa, me passaram o gênero, que seria o artigo de opinião, e eu me interessei, porque eu acho que era algo a acrescentar para mim, eu não ia perder fazendo aquilo. Então eu resolvi participar. Aí como tema não me veio outra coisa na mente como o Hospital Regional Justino Luz, que é algo que não incomoda somente a mim, e sim a toda a nossa população. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência marcante naquele hospital. Então eu acho que não teria outro tema para mim, que eu gostaria de escrever, de chamar a atenção, que não fosse o Hospital Regional Justino Luz. Eu não esperava, eu fiquei muito surpresa e muito feliz, muito feliz mesmo. Mas eu acho que foi consequência do meu esforço e de todo apoio que eu tive aqui no Sete Mário Martins, e principalmente da minha professora Janaína Barão. Mas para conquistar nota de tamanha relevância na competição estadual, Tayane contou com importante colaboração. A professora de língua portuguesa, Janaína Barão, orientou a estudante em todo o processo de redação do texto. Trabalhamos automaticamente a produção textual, Só que nós decidimos agora colocá-los para participar das Olimpíadas. Olimpíadas do Senado mesmo, que foi o primeiro ano que nós participamos. Aí como a Olimpíada Piauiense já foi após a greve, foi uma coisa muito corrida. Mas como os alunos já faziam normalmente produção textual, que nós trabalhamos aqui normalmente a produção textual, então pedimos para que os alunos, conversamos com ele, mostramos a importância realmente de escrever. Tayane é uma aluna que já lê, já escreve, porque nós temos esses alunos aqui que realmente gostam de ler. E nós trabalhamos nessa questão de leitura, porque aqui nós já trabalhamos com juros simulados, com sarau literário, os professores fazem muito debate em sala de aula, debate crítico, então eles têm mais facilidade no momento de colocar no papel. A escola Mário Martins conta com 239 alunos matriculados no ensino integral e noturno. Para a direção, a conquista do ouro é motivo de orgulho e serve de incentivo para a comunidade estudantil. É uma conquista de grande valia, é para nós, principalmente pela relevância que o peso que tem a língua portuguesa e principalmente a redação, a produção textual. Hoje, digamos que um percentual da prova do Enem, nós sabemos que é a prova de redação, alguns concursos públicos também já exigem a redação, então para nós é um incentivo muito grande, é de grande valia uma medalha de ouro em língua portuguesa, principalmente na produção textual.